Você é a mais bonita O cheiro bom de flor do campo que dá vida A todo esse amor que trago aqui no peito Amante que se amarra em você Que faz valer o meu viver O meu sorrir, o meu querer O meu prazer é escrever esse poema Inspirado na beleza que é você O meu prazer é escrever esse poema Inspirado na beleza que é você A dama, a dona, a chama Da minha adamação É você, você A dama, a dona, a chama Da minha adamação É você, você Vamos lá, rapaziada Você é a mais bonita Entre todas, minha preferida Vou te dar meu coração, minha paixão, minha quareta Seu perfume tem um cheiro bom de flor do campo que dá vida A dor desse amor que trago aqui no peito Amante que se amarra em você Que faz valer o meu viver O meu sorriso O meu prazer é escrever esse poema Inspirado na beleza que é você O meu prazer é escrever esse poema O meu prazer é escrever esse poema Inspirado na beleza que é você A dama, a dona, a chama Da minha adamação É você A dama, a dona, a chama Da minha adamação É você A dama, a dona, a chama É a dama, a dona, a dona, a dona A dama, a chama Da minha adamação Leandro Learte, valeu meu parceiro Eu tô batido alto Que tá tudo bem Que tá tudo bem Que tá tudo bem Batido alto